Música A gente pode perceber que a tua carreira tem muito disso, né? Essa viagem, tanto de parceria quanto estilo, de experimentar um pouco de tudo. Isso porque, Carlinhos São Paulo, como eu falei pra ti, o maestro Peruzzi, senhor Edmundo Peruzzi, maestro, maravilhoso, foi muito importante, ensinou-nos a ler cifras, nós começamos a tocar com orquestra e nos tornamos um bom grupo de estúdio, de apoio. Então, naquela época não existia crédito, mas a gente gravava com todo mundo, por trás de todo mundo. Danny Jane, Silvio, Eduardo, enfim, aí o que aconteceu? Um dia o Demetrius, que era um ídolo meu, olha a bruxa! Demetrius era um cantor, ele cantava rock and roll e era demais. Ele cantava, o grande sucesso dele, né? Olha o par, olha o par a chuva que não quer espessar, nela vejo meu amor. Então, essa loucura era demais. Então, eu conheci o Demetrius, fui gravar com a guitarra com o Demetrius. O Demetrius falou, pô, você tem música? Eu falo, tem música. Aí, cantei uma música. Ele falou, eu quero essa música, eu vou gravar essa música. Foi a minha primeira gravação. Maguei seu coração. O meu bem partiu, eu não sei se vou voltar. Se ela não voltar, eu poderia até morrer de dor. Era esses os papos já. Aqueles o gulizinho apaixonado. Era apaixonado, eu me apaixonava mesmo. Valendo o brama. Então, ali, nesse momento, eu comecei a ter oportunidade de conviver com os outros artistas. E os irmãos, o nosso conjunto era muito considerado pela possibilidade nossa de ritmo. A gente era uma banda. O Edson, o Franco, o Anelis e eu, a gente tinha um... Eles começaram a chamar a gente dos reis do balanço. A gente era bom de balanço. Aí gravamos com o Danny Dino, o Danny Dino. Mas o Danny Dino já tinha uma influência nacional também. Aí eu comecei a aplicar a minha transa, que depois veio resultar no samba rock. Nessa coisa, né? E a amizade com os irmãos, nessa boate de Salum, o Jorge Benjóia, o Erasmo, o Danny Dino, todo mundo, a Martinha, todo mundo passava lá. Que era a casa da noite de São Paulo. Com música ao vivo e os braços eram os caras. Fazer música, ela é natural. Ou você faz com a tua alma, ou é 171. Ou seja, é uma história, porque a tua música tem que ser aquilo que você, como compositor, pensava, eu vivi isso, eu escrevi isso, isso é uma verdade. Então, isso sempre, quando volta, ela te dá a chance de reviver aquela emoção. Era o desejo de fazer música e o sucesso, como consequência, de estar fazendo uma coisa muito curtindo o que estava fazendo. Curtindo, porque a gente, bom, mas aí, a gente já estava, a gente estava demais, a gente já, as gurias já rasgavam a gente na rua, a gente era sucesso, mas não tínhamos essa noção, né? A gente era meio, eu sempre falo para a turma, nós eram quatro aboriginazinhos com 17, 18 anos e foram embora, só os quatro. Então, imagina, então morávamos juntos, era tudo junto, era um delírio. E as coisas iam funcionando, porque era tudo muito sincero, muito puro, muito, né? Era uma coisa assim. Quando o Vitor estava fazendo sucesso, o compositor começou a emerger também, aí comecei a gravar, aí Rony Vum, sabe, Helena Pitchman, Edwin, Golden Boys, a gente teve esperança, ia gravando com todo mundo, e foi gravando com todo mundo. Aí fui viver no Rio de Janeiro, vivi na temporada do Rio de Janeiro, aí também eu retei no meio do samba, quando eu vi já estava, sabe? A influência de Tiago, a rapaziada de lá, né? Fundo do Quintal, Jorge Aragão, o meio do Neto, eu fui tocar com os samba. Misturei neguinho, negão, tem que saber como é que é, né? Eu sou brasileiro, nasci de Bagé, coisa e tal. Vocês acham que eu vou... Ah, é? Olha o drible, meu. É por isso que hoje não joga mais nada, né? Olha o drible, meu. Hoje o cara vai correndo, todo mundo corre, corre muito rápido, e a bola está desse tamanhinho. Não tira os gringos da frente. Música 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 Música